O Brasil alcançou nesta segunda-feira a marca inédita de 5,4 milhões de turistas estrangeiros. O número, além de alcançar a marca prevista para 2011, é um novo recorde de entrada de visitantes internacionais no país, superando o maior número já registrado em 2005. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o diretor de marketing da Embratur e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. Se essa tendência de desembarques internacionais se mantiver no país nos próximos anos, a Embratur considera que a meta de 10 milhões de turistas estrangeiros vai ser alcançada antes de 2020. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é o diretor de marketing da Embratur, Walter Vasconcelos. Boa noite, diretor. Hoje houve um evento no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o aeroporto Tom Jumbim, justamente para comemorar esse recorde de 5,4 milhões de turistas estrangeiros no país. Fala um pouquinho para a gente como foi esse evento no Rio de Janeiro. Hoje foi um dia bastante importante para o turismo brasileiro e hoje de manhã no aeroporto Tom Jumbim, no Rio de Janeiro, nós preparamos uma grande festa para receber os turistas americanos, nos quais um casal simbolizou a chegada desse turista a 5,4 milhões. Então, é um dia de celebração, fizemos festa, fizemos samba, tivemos bailarinos, músicos, discursos, as pessoas dançaram e celebraram bastante esse grande momento para o turismo do Brasil. Qual que é a explicação que a Embratur dá para esse recorde de 5,4 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, considerando que boa parte do mundo vive uma crise econômica internacional, tem todos esses aspectos aí envolvidos? O Brasil, politicamente e financeiramente, economicamente, tem se dado muito melhor em termos de cenário internacional e o acerto do planejamento estratégico da Embratur, com todas as suas ferramentas de comunicação e marketing, relações públicas, enfim, propaganda e publicidade, mais envolvimento das esferas municipal e estadual e, não pode deixar de ser mencionado, o grande esforço da iniciativa privada, que é quem vende o Brasil, que é a rede hoteleira, enfim, são as pessoas responsáveis pela venda do Brasil. Esse conjunto aliado à natural exposição que o Brasil tem com a vinda da Copa e das Olimpíadas põe o Brasil num momento de destaque muito grande e faz com que o Brasil seja realmente um palco de atração muito maior do que já foi antigamente. A gente pode dizer que o Brasil está na moda no mundo? O Brasil está na moda, o Brasil é desejado. 95% dos turistas que visitam o Brasil nas pesquisas recentes que a Embratur, o Ministério do Turismo, realizou, confirma o desejo de retornar ao Brasil pela sua hospitalidade, pelo seu calor humano, pelo tipo de vida brasileiro, pelas atrações que os nossos destinos turísticos apresentam. E a meta de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil deve ser atingida antes de 2020? Se essa tendência vitoriosa de 5 milhões e 400 foi verificada neste mês de dezembro, neste ano de 2011, acontecer, a nossa meta de atingir 10 milhões de turistas será alcançada bem antes de 2020, como é o nosso planejamento. Obrigado. Obrigado.